Ó, mas você não quer o celular? Você não quer o celular? Não sei... Aí, galera! Ele não quer, velho! Tá bom, então eu vou te dar o outro. Galerinha, agora eu vou mostrar o presente pro nenê. Será que ele vai gostar? Ô, nenê! Não dá pra eu te dar o presente! Ó! Adivinha, o que que é? Você vai? Ó! Ih! O que você quer de presente? Um celular Celular? Não vou dar um celular para você, mano Você estraga tudo Você já perdeu o celular, velho Eu vou te dar esse aqui, você vai querer? Mas você não sabe o que é esse aqui? Não sabe? Vou te dar um para você, vai ser uma surpresa Vai, quero que você abra Que bom Você não quer o celular? Você não quer o celular? Eu não sei Aí, galera, ele não quer, velho Tá bom, então eu vou te dar outro Vou te dar outro, então eu vou te dar outro Aqui, outro aqui Aqui, o celular aqui Galera, não deu bom não Olha, Lini, aqui o celular É o que o papai comprou, papão Aqui, ó Vem aqui pra você ver, ó Aqui, ó Pai, você tá fazendo o computador? Toma Chorãozão Não quer, não quer aqui no celular, né? O velho celular, velho, você não quer, né? E eu? Celular, velho, você não quer, né? Toma aqui, ó E aí? Esse aí? Sim Esse aí sim? Patata Esse aí sim? Olha lá Gostou desse aí? Sim Olha lá então, fala beleza Beleza Obrigado, pai Não vai dar nem um obrigado? Não vai dar um obrigado, pai Ai, que delícia Papai te ama Você chorou, hein? Por que você chorou? Porque eu queria o celular, velho Você não queria o celular, velho? Não Eu queria o celular, velho Esquece